Dia das Crianças! Claro que tinha que ter um especial, né? Baixa aqui, baixa aqui. Aí, meu filhão Thales, pra quem não conhece, também é artista, né? Tem os seus trabalhos, né? É isso aí. Nós vamos falar sobre criação de games. Isso mesmo. Então, criançada que estiver aí, pegue o computador, pegue o tablet, pegue o celular, dá pra rodar em qualquer lugar, tá bom? Vocês vão acessar o arcade.makecode.com O Thales também vai fazer junto o jogo pra ser justo, né? Vai que eu tô fazendo alguma coisa que a criança não consegue fazer, né? Então, vamos lá. Você vai lá pro seu quarto, né? É isso aí. Quer falar alguma coisa pro pessoal? No Dia das Crianças tem que ter uma criança, né? Porque é Dia das Crianças, especialmente. Ou seja, só um adulto ia fazer as crianças pensarem assim. Ah, é Dia das Crianças, mas é um adulto que tá mexendo com as coisas, ou é? Então, fica difícil pra gente, porque a gente é criança. Tá vendo? É isso aí, ó. Esse aí é o rapazinho que tá crescendo cada vez mais, né? Já não cabe nem numa na tela, né? Antigamente dava pra filmar aqui, né? Agora fica em pé. Só dá pra ver o Goku e o Frieza aqui. O Frieza? É o Frieza que tá aí? Quem tá aí? O Frieza é baixinho demais. Ah, isso aí. Beleza. Então, vamos lá? Uhum. Deixa eu pegar o lapelo, que senão você vai acabar saindo com ele pra lá, né? Então, dá tchau pra galera aqui. Já já você vai aparecer de novo. Cadê você? Ah, vou ter que colocar o fone de ouvido pra ouvir o que ele tá falando também, né? Aí. Liga o microfone. Tá aqui. Ah, beleza. Abre o arcade lá, ponto MakeCode. O link vai estar na descrição, viu? Esse aqui é o Arcade MakeCode da Microsoft, voltado pra crianças também. É um ambiente mais seguro, né? Então, vale a pena desenvolver por aqui, certo? Você já tá com o seu aberto aí? Uhum. Então, beleza. Então, vamos lá, hein? Então, vou começar aqui agora. Só tem um probleminha com o MakeCode, criançada. É o seguinte. Serve pros adultos também. Tá tudo em inglês. Mas eu estou ajudando na tradução. Tem como a gente ajudar quem tiver experiência aí. Se o papai e a mamãe estiver vendo, vale muito a pena entrar aqui no projeto. Vou até criar um novo aqui. Pode dar o nome que você quiser aí, viu, meu filho? Tá. Eu vou colocar aqui pega-pega. Homem bem criativo, né? Porque hoje o joguinho é de pega-pega. Quem nunca brincou, né? Na infância de pega-pega. Então, feito isso, basta clicar em criar. Beleza. Eu tava falando sobre a tradução. É justamente aqui, ó. Quando você vem aqui e vem em Language, nessa engrenagem, e vem em Linguagem, dá pra ver que só tem essas aqui, ó. Mas, se você quiser, e souber inglês, e quiser traduzir aqui, ajudar a gente a traduzir pro português, basta clicar aqui. Aí vai fazer um cadastro e vai participar. Eu já ajudei bastante, mas ainda falta muita coisa. E eu acho que é uma ferramenta muito legal que vale a pena ser traduzida, né? Então, vamos começar nosso joguinho, né? Pra começar, todo jogo tem o seu início. E esse início, ele é dado por essa pecinha aqui, ó. Só avisando aqui, se você rodar o mouse aqui, ó, aquela rodinha do mouse, pra baixo e pra cima, ele mexe pra baixo e pra cima. Esses botões aqui, ó, são o de mais e o de menos, são pra zoom, pra aumentar. Tá conseguindo aí, Thales? Uhum. Tá vendo os botãozinhos, botõezinhos aqui. Esses outros dois botões, e se você fizer alguma coisa errada, você pode desfazer, certo? E também você pode apertar no teclado do seu computador ou notebook, com a manzinha Z, ou se você tiver no Windows, o Alt, o Ctrl Z. Ctrl Z, muito bem, é isso aí. Então, vamos lá. Então, a gente tá aqui, e o início é dado nesse bloquinho verde, que se chama On Start, ou seja, quando começar, certo? Quando começar, é um jogo de pega-pega. Então, também, ele vai ter um tempo, né? Uma pontuação pra saber quanto tempo você conseguiu. Então, pra que isso funcione, a gente precisa de criar um placar, um score. Então, esse score fica dentro dessas coisinhas aqui, ó. Como é uma informação, a gente vai aqui em Info. Nesse Info, tem esse Set Score. Quando a gente clica e segura com o botão esquerdo e arrasta, a gente vai pro Set Score dentro do On Start. Tá vendo que aqui não tá iluminado? Agora, quando você passa o mouse em cima, ele se ilumina. E a gente vai começar como? No zero, né? Vai começar com zero pontos. Aqui é o seu console de jogo. Tá vendo isso aqui? Então, é aqui que o seu joguinho vai aparecer. Já, já você vai ver. Parece um Game Boyzinho. Parece um Game Boy, né? Muito legalzinho, ó. Tem botão A, B, tem o menu. Tá vendo? Tem todos esses botões. Então, agora que a gente fez isso, a gente precisa de um mundo, né? Pra fazer esse mundo, a gente precisa de onde? Nas cenas. As cenas estão aqui, ó. Tá vendo essa arvorezinha? Então, a gente vai em Scene. É bom que a gente aprende inglês também, né? Então, quando a gente clica aqui em Cena, a gente precisa de uma coisa que se chama Tile Map. Ou seja, é um mapa de ladrilhos. É como se a gente estivesse fazendo uma parede cheia de azulejozinhos, né? Ou de... Ah, essas coisinhas. Vocês sabem, né? Que tem na casa lá. Como é que você conhece, Thales? Qual que é o nome? Aqui eu conheço como telha. Isso. Porcelanato, telha, né? Essas coisas, né? Então, elas estão aqui, ó. Telhas aqui, ó. Ladrilhos, né? Então, ele está aqui, ó. Set Time Map 2. Inclusive, isso aqui você pode usar também para poder aprender pixel art. Exatamente. Muito bem. É isso mesmo. Pixel art. Você sabe fazer pixel art, Thales? Mais ou menos. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui, ó. Esse vídeo vocês estão vendo que vai ser grande, né? Porque a gente vai pegar bem detalhado. Então, vou lá no do Thales aqui. Olha o trabalho de pixel art dele. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tem o Luffy. Está vendo? Tem... O que mais aqui embaixo? Olha que legal esse farol no mar, né? Tem o que mais? Tem um tanto de coisa aqui, ó. É só ir no Instagram.com.br Thales Sardinho. O link vai estar na descrição. Ó, tem até animação com o Goku aqui, ó. Ah, legal, né? Mas vamos voltar lá para o jogo, senão a gente não faz hoje, né? Então, vamos lá. Então, agora que a gente colocou esse Set Time Map aqui, a gente tem que clicar nesse quadradinho. Nesse quadradinho aqui. Então, clica com o botão e aqui a gente começa a desenhar. É aqui que a gente vai criar o nosso mundo. Para criar o nosso mundo, eu vou começar com esse aqui. Thales, se você quiser mudar o seu mundo, você pode... Está vendo onde é que está escrito floresta? Você pode selecionar outro. Para eles, né? Para quem está acompanhando o vídeo, eu vou deixar floresta. Mas para quem está acompanhando também, quiser mudar, pode ficar à vontade. Primeiro, a gente precisa preencher com um bloco neutro, né? Um ladrilho, um azulejo, uma telha ou alguma coisa do tipo neutra. Para fazer isso, a gente seleciona esse aqui, bem esse do meiozinho aqui. E tem esse botãozinho aqui, ó. Que é um balde de tinta. A gente clica nele e vem aqui e... Foi! Está vendo? Já fizemos um desenho. Agora, com esse desenhozinho pronto, a gente vai criar os obstáculos. Porque é um pega-pega. Se ficar só livre aqui, não vai ser legal, né? Então, nós vamos fazer. Deixa eu ver como é que o Thales está fazendo lá. Olha lá, ele escolheu um diferente aqui, ó. Vou colocar a imagem dele maior. Está vendo? E é isso. Arte, criação, é isso. Cada um faz do seu gosto, né? Não tem uma regra para isso. Então, vamos voltar para o meu aqui. E vamos lá. Eu vou colocar algumas figurinhas aqui. Opa! Fiz bobagem, porque eu continuei com a latinha aqui, ó. Não pode. Então, eu vou voltar aqui e vou selecionar esse lápis. Esse lápis aqui, ó. Que é a ferramenta de pintura. Então, agora que eu estou com o lápis aqui, eu posso desenhar. Ou, desenhei e não gostei do que eu fiz. Aí, você vem nessa ferramenta aqui, que é a de borracha. E aí, a borracha vai apagar. Só que apaga tudo. E o chão também vai ser apagado. Está vendo que está diferente? É porque a gente pode selecionar um outro aqui. Está vendo que eu cliquei aqui? Aquele outro ficou aqui embaixo. Agora, eu clico aqui. Então, toda vez que eu quiser, eu uso esse aqui para poder apagar. Então, eu mantenho sempre no lápis. Está vendo? E uma outra coisa. Vamos dizer que, por exemplo, você está querendo fazer um quadrado, igual eu tentei fazer aqui. Às vezes, não dá certo com essa falhinha assim. Sim. Aí, você vem e vem nessa ferramenta aqui. Aí, você clica nessa ferramenta e ela faz um quadrado perfeito. Essa de quadrado. Faz um quadrado. Legal. Muito legal. Então, vamos lá, hein? Então, agora, como eu estava fazendo aqui, agora eu criei esse obstáculo. Vou fazer mais um aqui. E pode ficar à vontade, faça como você gostar. Esse eu vou fazer quadradinho. O banco Tadis não está vendo o que eu estou fazendo. Aí. E aqui. Certo? Aí, você ainda pode deixar mais bonitinho esses obstáculos aqui. Que você pode colocar essas graminhas aqui. Está vendo? Está vendo que eu selecionei essa daqui? Então, todas elas vão ficar aqui. Vou colocar essa aqui. Essas aqui, acabando, não vai dar certo. Porque não vai dar espaço aqui em cima. Mas não tem problema. Porque eu desenho aqui e volto para aquela. E faço assim. Esse aqui também não vai dar. Beleza. Vamos colocar. O seu está indo bem. Mais de menos. A gente também não precisa se preocupar, né? O importante é botar o jogo para funcionar. E depois, a gente ir testando, né? E colocando novos recursos. Agora, eu vou selecionar esse. Isso. Coloquei aqui. Só que agora, tem uma coisinha. É... Eu vou colocar umas flores também. Porque fica bonitinho, né? Colocar, talvez, uma flor aqui. Talvez aqui, talvez aqui, mais aqui. Bem arborizado, né? Bem bonitinho o lugar. Muito florido. Olha. Ah, e eu também estava querendo dizer uma coisinha. Hum. Tem gente que pensa que a gente faz isso só para quem... Por exemplo, só para... Meninos ou coisa assim. Mas isso também é para quem quiser fazer. Isso. Não tem essa de... Ou é só para meninos ou é só para meninos. Exato. Qualquer um que quiser fazer. Muito bem. É qualquer um. E nem é só para criança, né? Pode ser adulto também, né? É quem tiver curiosidade para querer fazer. Exato. Tem que ter curiosidade. Isso mesmo. É a curiosidade que aguça, né? Quem nunca quis, né? Criar um joguinho. Agora está podendo. Então, vamos lá. Agora vem um outro detalhe. Aqui, esses lugares aqui, vão ser onde os jogadores não vão poder passar. São um bloqueio. São uma parede. Para que você informe isso para o computador aqui, você precisa de clicar aqui nesse lugar, que é para desenhar as paredes. Você vai desenhar do mesmo jeito. Clica aqui, vai ficar vermelho. Agora você vai clicando e colocando aqui. Então, aqui os jogadores não vão conseguir passar. Mesma coisa aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Esses outros... Ah, não. Faltou esse. Esses outros lugares, eu vou deixar os jogadores passarem. Lembra que a gente está criando. Então, as regras são nossas. O legal da gente criar é isso. A gente cria as nossas próprias regras, né? Então, agora eu já tenho esse nível. E você, Thadis? Você já tem um pronto? Ainda não? Tá. Vai tentando aí. Enquanto isso, eu vou avançando e mostrando para o pessoal. Pode fazer um mais simples aí por enquanto. Tá bom? Uhum. Então, beleza. Agora, a gente já tem um mapa. Né? A gente já tem um mapa. E olha aqui. Ele já apareceu aqui, ó. Na fase do jogo. Mas está vendo que ele não está aparecendo completo? É isso mesmo. É porque o mapa, ele é maior do que o que a câmera consegue mostrar. E isso é que é legal. Você vai poder criar um personagem e ele vai poder se mover aqui por tudo. Agora é hora de colocar o nosso herói da história. Ele é o fugitivo. Ou seja, é você. Porque você vai controlar o fugitivo. Mas depois você pode fazer também o perseguidor. Certo? Para fazer isso, a gente tem que criar um negócio que se chama Sprite. O que é o Sprite? Viu o que a gente desenhou aqui? Isso aqui é o mapa. O Sprite é um objeto que se move livremente pela tela. E até fora dela também. Então, nesse caso, pode ser um personagem. Pode ser um inimigo. Pode ser um objeto. Né? Pode ser um tanto de coisa. Cada coisinha que se move nesse caso aí é chamado de Sprite. Então, a gente vem até aqui em Sprite. Que seja azulzinha aqui com o aviãozinho de papel. Justamente para lembrar que tem movimento. E a gente vem aqui, ó. Criar. Está vendo? E set my Sprite aqui, ó. Eu vou ajustar aqui. Vou definir o meu herói aqui, nesse caso. Né? Ou heroína, né? Depende do que você vai fazer. O fugitivo, então, não tem nenhum nome aqui, ó. Só tem esse my Sprite. Eu não vou colocar isso. Vou dar um nome para ele, né? Então, vamos lá. Vou colocar um nome bem interessante. JS. Pode ser também corredor. Pode ser corredor, né? Ah, legal. Boa. Então, vamos lá. Nova variável. Está vendo? New Variable. Estreio em inglês, né? Por enquanto. Então, eu vou colocar corredor. Corredor. E vou apertar OK. Então, agora eu falei, ó. Esse corredor vai ter essa imagem. De que tipo? Do tipo de jogador. Player, né? Mas, que imagem? Uma imagem que está em branco, né? A gente vai desenhar aqui também. Só que eu sei que a gente está com o tempo corrido. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas, a gente tem alguns prontos aqui. Mas, eu te aconselho a desenhar. Fazer igual o Tales com os personagens e tal. Hoje também, eu acho que ele não vai desenhar. Porque realmente demora muito, né? Mas, também podemos ter um tutorial, né? De desenho de Pixel Watch. Apesar de já ter, né? Mas, talvez foi só para adulto. Talvez que é difícil para a criança entender, né? Mas, foi um tutorial aprovado pelo Tales, né, Tales? Uhum. Então, tá bom. Então, a criança também vai entender. Mas, vamos aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Galeria. Clicando aqui em galeria. A gente tem esse... Já escolheu um personagem. Tanto de personagem legal. Eu não vou nem olhar o do Tales. Para eu não ficar influenciado. Tá bom? Mas, vamos ver... E você pode editar também essa personagem. É, o legal é isso. A gente pode editar também. Então, eu acho que eu vou colocar esse aqui. Pronto. Tá vendo que legal? De perto fica esse tanto de quadradinho. Mas, quando você olha de longe, fica bem legal. Tá vendo? Então, agora, eu vou simplesmente... Ah, isso aqui eu estou usando a rodinha do mouse. Para aumentar e diminuir. Se você quiser desenhar, tem todas essas ferramentas aqui, ó. Igual o outro. Lápis. A balde de tinta. O círculo. As cores que pode usar. Você pode mudar as cores do personagem. É muito legal. Depois, nós vamos fazer um vídeo mais detalhado sobre isso também, tá? Isso, claro. Se você é criança ou se você é adulto, gostar também, né? Deixa nos comentários se você quer mais detalhes. Então, agora, eu vou apertar esse verdinho aqui. Dom, né? Que significa feito. Aí, olha que legal aqui agora, ó. Ele apareceu no mapa. Tá vendo? Só que ele apareceu num lugar que não podia. Tá vendo? Ele tá dentro de uma parede. Por quê? Porque a gente ainda não posicionou. Ele simplesmente apareceu no centro da tela. Então, agora, para poder fazer isso, a gente tem que posicionar. Para posicionar, a gente tem que ir aonde? Na cena. No cenário aqui, né? De novo. Então, agora, a gente vai fazer aqui. A gente vai procurar aqui. Porque você vai posicionar em algum lugar da cena. Isso. Isso mesmo. E a gente quer um local aleatório. Então, a gente vai procurar aqui, ó. Place my sprite on top of random. É em inglês, hein? Colocar o meu sprite, né? O meu personagem no topo de alguma coisa aleatória. O random aí, ó. Random é aleatório. Então, a gente vem aqui. E não é mais sprite. É o corredor. Tá vendo? Tanto é que apareceu até esse triangulozinho. No topo de quê? Lembra que eu falei do chão? A gente vai selecionar ele aqui, ó. Clica aqui. E aí, agora, aparece o chão. Então, eu quero que ele apareça no topo do chão. Agora, automaticamente, ele nem apareceu na tela, o personagem. Por quê? Porque ele aparece em algum lugar que tá fora da câmera. E é justamente aqui que a gente vai colocar a câmera pra seguir o nosso personagem. Olha como é que vai funcionando. Tudo bacaninha, né? Então, pra poder fazer isso, a gente tem que ir de novo na cena. E na cena, a gente tem que procurar aqui um, vamos ver, câmera. Tá vendo? Tá escrito câmera aqui. Aí, a gente vai procurar câmera, follow, segue o sprite. Saber em inglês vai ajudar, né? E é exatamente o que eu ia falar. Com todos esses containers que falam, por exemplo, sprite, controller, game. Todos eles sempre tem create, physics, space, poderem separar pra ficar mais fácil de você procurar depois quando você precisar. Tudo muito bem organizado, né? Porque pra você programar, você tem que ser organizado, né? Tem que aprender, né? Então, agora, tá vendo? A câmera vai seguir o MySprite. MySprite não existe. Então, eu vou ter que mudar pra corredor. Agora, olha o que vai acontecer. Agora, o personagem tá aqui e a câmera está seguindo. Mas, se eu apertar aqui, ó, não acontece nada. Por quê? Porque eu não falei que eu quero controlar esse personagem. Eu tenho que falar pra ele que eu quero controlar esse personagem. Então, agora, a gente tem que fazer o personagem ser movido, né? Como é que a gente vai mover? Isso é claro, mas sem controller, né? Porque significa o mesmo é controle. Isso, controller. Porque tem esse símbolozinho. A gente tem que prestar atenção nesses ícones de controle. Mas, tem uma coisinha antes que tem que ser feita. Você acha que no início aqui vai resolver o... Controlar o personagem? Não, porque o personagem não vai existir. Não, o personagem já existe. Por que você acha que não vai resolver? Ah, porque... Vou dar uma dica. Loop. Ah, porque você só vai poder mexer de uma vez. Isso, só vai poder mexer uma vez e não vai poder mexer de novo, né? Então, acha pra mim aí... Agora eu tô mostrando a sua tela. Acha pra mim. Onde você acha que é? Eu acho que é perto do controller. É, que é o controle. Aí... O que é isso aí que tá escrito? Ah, game update. Ou seja, assim que o jogo atualizar... Aí acontece alguma coisa. É, é o famoso loop infinito. Toda vez, todo jogo, ele funciona dentro de um loop. E esse loop é infinito. Ele vai até você apertar o botão de sair do jogo. Por exemplo, você pode vir aqui em loops, porque parece que é loops, mas... É... E tem aqui o forever. É, tem o loop aqui. Isso, tem mesmo. Tem o forever. O forever seria praticamente a mesma coisa. Só que tem uma certa particularidade aqui do on game update, é que ele vai seguir a velocidade do seu sistema. Entendeu? Do seu computador. Se o seu computador for lento, ele vai atualizar de uma maneira um pouco mais lenta, mas o jogo vai ser possível de ser jogado. Se ele for muito rápido, ele também não vai deixar ficar rápido demais ao ponto de... É... Não funcionar mais. Entendeu? Você de casa também entendeu? Se não entendeu, deixa nos comentários, tá? Então, a gente vai usar aqui o on game update. Então, toda vez que ele for atualizar. E agora sim, o Tales tem razão, a gente vai no controller. E single player, olha que legal. Tem jeito de ser multiplayer, mas nisso nós não vamos mostrar não, porque é muito mais complicado, né? Então, é um jogador só. E ele vai fazer o quê? Vai mover o jogador com botões. Olha que chique. Você vem aqui e coloca aqui. E vou trocar quem? E lembrando, tira do mais perto e coloca no corredor. Exatamente. Que eu acabei de fazer aqui também, muito bem. Com os botões. Significa que agora eu posso mover aqui, ó. E você pode mover aqui, igual eu estou movendo. Mas você pode também usar as setinhas do mouse. Ou do teclado. O mouse nem tem setinha, né? Você pode usar as setinhas do teclado. E também, você está vendo que a colisão está dando certo, né? Está dando certo, tá lá. Você bate nos objetos e está funcionando. Aqui na florzinha, como eu não coloquei, então, não está funcionando. Vou colocar até tela cheia para o pessoal ver aqui. Aí, ó. Olha o joguinho já começando. Está vendo? É isso. Só que ainda tem muita coisa, hein? Então, o botão de tela cheia é esse aqui, ó. Tá bom? Então, agora eu vou sair desse botãozinho de tela cheia para ele voltar para cá. Então, agora a gente já tem praticamente metade do jogo pronto, né? A gente já tem o nosso personagem, que o nome dele é Corredor e que ele está se movendo com os botões. E está tudo acontecendo. Mas está faltando uma coisa. Quem que é? Claro, né? Pega, pega. Não sei se tem que ter alguém para pegar. Isso mesmo. E como é que nós vamos chamar ele, hein? Pode ser... Pegador? Corredor? Pegador? Pega, pega? Tem gente que chama de pega, não tem? Eu sou pega. É isso mesmo, né? Então, vamos chamar ele de pega. Mais fácil, né? Mas pode dar o nome que você quiser. Pode dar o nome do seu colega, do seu irmão, do seu irmão, de quem for, né? Agora, aqui eu tenho dúvida. É sete mais sprite ou é sprite? Pois é. Por enquanto, ainda não é nada. Porque agora nós vamos andar para o lado avançado da criação de jogos. É, tem um pouco avançado também aqui. Ah, tem animação. Nós vamos criar uma função. E isso tem animação também. Nós não vamos mostrar nesse vídeo, mas vai ter também outros com animação. Então, vamos lá. Agora a gente vai para avançado. Está vendo aqui? E está vendo um negócio escrito função? A matemática chegando aí. Mas não corra, porque matemática é importante. Quando você clica em função, não tem nenhum bloco para arrastar. Mas tem essa opção aqui, ó. Make a function. Fazer uma função. Olha só. Além de criar um jogo, nós vamos criar uma função. Porque você está criando o seu bloquinho para a barra. Exatamente. Então, agora a gente vai chamar o pega, né? Então, eu vou colocar assim. Invoca. Ah, eu vou chamar de pegador. Tem que ser esse nome aqui. Ele não pode ter espaço, tá? Até que aqui está aceitando. Mas não é bom para quem programa. Começa com a letra minúscula. O próximo que ia ser o espaço, a gente coloca a maiúscula. Invoca pegador. Certo? Só isso. E aí agora a gente aperta o down. Olha a função criada aqui. Um bloco de função só sua. Está certo? Agora... E você ainda pode editar o nome depois, se você quiser. Pode editar. Muito bem. Isso mesmo. Agora que já tem aqui a função invoca pegador, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que foi feita aqui. A gente vai falar que tem um sprite, que vai ser o pegador. A gente vai colocar ele no lugar. A gente só não vai falar para seguir a câmera. Eu não sugiro, Thales, que você duplique. Nem você que está em casa. Duplique isso aqui. Vamos lá, é até bom que acostuma, tá? Na verdade, você pode até duplicar. Só que aí... Só tem que tomar uns cuidados, né? Não, por quê? Porque você não vai ver nenhum variable. Porque senão vai mudar todos. É, e também porque o sprite criado vai ser o mesmo. Aí vira uma confusão, né? Aí você tem que vir em new variable. Aí o melhor, então, é já vir aqui no setMySprite, criar uma nova variável. Então, a gente vai chamar... Eu vou chamar de pegador. E vou dar ok. E vou agora desenhar. Mas antes disso, a gente tem que falar que ele é o... Eu não gosto nem desse nome, mas a gente pode mudar também. Mas o nome é inimigo. Mas não é o inimigo, né? É o coleguinho que está brincando de pegar, né? A não ser que... Eu vou até colocar inimigo aqui e vou fazer uma coisa. Cliquei aqui. Agora eu vou na galeria de novo. E olha quem vai ser o pegador. Vamos ver. O meu vai ficar engraçado. Tão, 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 tão. Vamos procurar um aqui. Esse aqui, ó. Será? Eu estou só imaginando se a gente não está olhando até um do outro, aí termina o vídeo e a gente olha e o nosso... Por exemplo, os personagens ficaram ao contrário um do outro, ficaram os meus personagens. É, vai que, né? Agora eu estou até sem escolher aqui para... Eu acho que vai ser esse mesmo. Deixa eu ver. É esse mesmo. Então, vamos botar esse aqui, ó. Pá! Nossa! Não dá! É muito grande! Não vai dar esse, gente. Vamos mudar. Tive uma outra ideia. Vamos colocar... Hum... É tão difícil, né? É melhor criar. Eu acho mais fácil criar. É, porque criança pode deixar o seu personagem do seu jeito. É. O bom quando a gente cria é isso, né? Então, eu vou pegar esse aqui. Pronto! Está do mesmo tamanho do outro e... Uou! Olha lá! Então, eu vou clicar no verdinho aqui de novo. Está vendo? Down. E agora sim, esse é o pegador. Agora, o que a gente tem que fazer? Colocar ele em algum lugar, não é? Então, a gente vai de novo na cena e vamos em colocar no topo de alguma coisa, igual foi lá. Só que esse vai ser diferente. Lembra que o pegador, se ele aparecer em qualquer lugar, vai ficar um pouco estranho. Eu vou colocar para aparecer nas florezinhas aqui, ó. Que eu desenhei. Está vendo essas flores? Então, tem pouco lugar. Quando a gente olha no mapa aqui, ó. Ele pode aparecer ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tem até muito lugar, né? Não sei nem se eu vou deixar isso tudo, porque... Não sei se eu vou nem marcar ponto nesse jogo, né? Vamos ver. Mas eu vou deixar esses aqui por enquanto. Então, o pegador vai aparecer em algum lugar. Agora, a gente controlando aqui, ó, o personagem, a gente pode sair procurando. Deixa eu colocar a tela cheia para a gente procurar, para a gente ver se vai encontrar ele aqui em algum lugar. Aqui nada. Nada também. Será que eu fiz alguma bobagem? Hum, 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 hum. É, o meu também não está aparecendo. O meu também não. Ah, eu estou achando que falta uma coisa. Falta. Hum, o que você acha que falta? Espera aí, deixa eu tirar aqui o que eu achei. A gente criou a função, mas está faltando o quê? Falta você... Chamar a função. Chamar a função, porque você só cria na função, não é mesmo que você não faça nada. Exatamente. E onde que a gente vai colocar essa função? Para chamar a função, a gente tem que vir aqui, ó, call e já tem o nome dela aqui, está vendo? E muito bem, você acertou. A gente vai chamar ele aqui, ó, nesse lugar. Agora sim, eu tenho certeza que vai funcionar, hein? Olha lá. Ai, que medo. Já está ali, só que não está se mexendo. E, ó, eu ainda, ó, posso passar. Agora, vamos ver. Porque, nossa, ele é muito maior do que eu imaginei. É, por quê? Porque agora a gente ainda vai ter que fazer ele perseguir o outro. Eu só não vou ser pega-pega. Deixa eu só ver o seu. Ah, legal. Olha, eu até pensei nesse. Beleza. Vamos lá, hein? Beleza. Então, a gente já chamou. Então, a gente já tem aqui o pegador. A gente já tem o corredor aqui. Pega, pega, pegador. Então, agora tem uma coisa. Como que a gente vai fazer para o pegador seguir o corredor? Logicamente, em lógica. Muito bem. Eu não sei se vai ser no lógica. Porque o lógica, ele vai entrar depois, está vendo? Tem o se, o se não, está vendo? Então, esse aqui, a gente vai no sprites. Lembra que a gente está lidando com sprites? Que são os personagens que se movem? Então, a gente vai falar o quê? Set my enemy. Que vai ser o pega, follow. Para seguir o sprite. Então, a gente vem aqui na função qual? Do pegador, não é? É. Quando ele for chamado, ele já vai correr atrás de quem? Do corredor. O pegador vai correr atrás, vai seguir o corredor. Agora, quando a tela já inicia, olha o que acontece. Cadê o meu? Ah, lá, ela. Oh! Ah! Pegou. Mas aí, até aqui, tudo bem. O jogo já está quase acabando, já, né? Mas tem mais algumas coisas legais para a gente fazer, né? Engraçado, porque eu consegui descobrir um bug. Se você passa em algum lugar, você pode passar e deixar ele preso. Sim, é. Porque não desviva. Ele ainda não tem inteligência para isso, né? Mas o legal é que o joguinho já funciona e depois dá para ir melhorando isso, né? Dá para dar uma inteligência artificial para ele aqui, né? Falar assim, olha, se tiver tal coisa, desvia e tal. Mas vamos ficar agora no mais simples justamente para não cansar, né? É a primeira vez que está todo mundo fazendo o jogo. Então, vamos lá. Vamos botar aí para funcionar. O importante é isso. E talvez até depois a gente faça um mais focado para as pessoas que já aprenderam. Isso mesmo. E isso aí, a gente vai usar o quê? Godot. Godot, Unity, Unreal. Unity, Unreal. Tudo a gente pode fazer, né? Então, agora que a gente já tem isso, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar, fazer esse score funcionar, não é? Óbvio, né? Porque você fica lá meia hora brincando e quando vai ver não contou nada. O jogo não acaba, né? Então, para fazer esse score funcionar, você lembra que a gente foi em Info? Agora a gente vai ter que ir em Info de novo e a gente vai ter que mudar o score. Change Score. Change Score. By. Que a gente vai colocar essa peça. Vai colocar no score. No update do jogo, né? Isso. Lembra? Na função de atualização. E vai mudar sempre para 1. Olha o número aqui, que já começou a subir. Inclusive, você pode fazer para paciência e colocar, por exemplo, coloca Change Score by 5000. É, você pode aumentar muito os números, né? É você que cria. As regras são essas, né? Ou Change Score by 0 também. É, aí não muda nada, né? Então, beleza. Agora, a gente já tem os pontos acontecendo. Já tem o jogador. Nossa, eu pensei numa coisa. Quando a gente terminar, você vai ver que eu fico. Então, tá. É, aí agora, o que a gente tem que acontecer? Quando o fugitivo, né? O corredor for pego, né? Pelo pegador. Até ficou estranho, né? Tem que acabar a rua. É. Tem que acontecer alguma coisa. Ou acabar com vitória, ou acabar com derrota. Então, a gente tem que criar... E aí entra a lógica. Agora que entra a lógica. Mas antes da lógica, a gente tem que lidar com mais uma coisa de Sprite. Que é o quê? Que é... Vamos ver se você sabe. Eu gosto de ver você pensando. Quando um encosta no outro. Com o que a gente tem que lidar? Ah, quando um encosta no outro, tem que usar Game Over. Não, mas qual que é o nome disso? Quando um encosta no outro. Pra quem cria jogos. Hã? Touch. Não. Tem um nome diferente. Projeta. Não. Collision. É uma colisão entre o outro. Collision shape. Isso. Do Godot. Tem o collision shape, não é? Então. Então, a gente agora vai... Nessa parte aqui, ó. Tá escrito aqui overlaps. Que é também, né? Se sobrepõe um ao outro. Né? Então, a gente vai pegar esse grandão aqui. Que tem esse nomezão aqui. Grandão. Tá vendo? Então, a gente vai mudar aqui agora. Que quando o sprite... Qual sprite que é? Nossa senhora. Não cabe nem na tela. É muito grande, né? Quando o sprite se colidir... Do tipo jogador. Se colidir ou ficar em cima de um outro. Do tipo jogador. Acho que não. Do tipo inimigo, né? Coloquei... Coloquei o... O da lógica. É, não. Não precisa colocar, não. Você só vai mudar a única coisa aqui, ó. Você vai mudar... Você vai mudar o último lá. Do tipo inimigo. Que inclusive isso aqui de... Se você deixar player, vai servir como multijogador. Isso também. Também serve pra isso. Então, quando um sprite do tipo jogador... Encostar no outro do tipo inimigo... Encostar no outro do tipo inimigo... O que que vai acontecer? Ninguém não vai. Depende. Lembra que agora a gente vai colocar uma lógica? Agora vem a lógica. É o famoso se... Então... Se não. Se isso acontecer... Uma regrinha que eu criei pra esse jogo... É o seguinte... Como a gente tá lidando com o tempo... E o pega-pega é pra contar o tempo... Que você ficou sem ser pego... Então a gente vai lidar aqui... Com essa variável de... Tempo. Aí tem como se ficar adicionando... If, true, then... Aí depois você clica no maisinho... Else, if, then... É aqui... Aqui você vai criando outros aqui... Else, if... Entendeu? Mas nesse caso aqui não. Aqui a gente vai só colocar o if e o else... E aí... Tá vendo que tem esse true? A gente vai ter que mudar. Então a gente vai ter que lidar agora... Com uma variável do jogo... Com algum... Algum parâmetro aqui do jogo... Que é o quê? Time, since, start... Desde que o tempo começou... Dá pra colocar ele dentro? Só que ele não encaixa. Não encaixa. Por quê? Porque agora a gente vai... Aqui um é... Um é triângulo ou outro é quadrado. Isso. A gente vai lidar com... Um é redondo ou outro é quadrado. A gente vai lidar agora com matemática. Qual matemática que você acha que é aqui? Eu ainda não expliquei isso, né? Espera, espera, espera. É... Se o tempo, desde que começou, for maior ou igual a um valor... Eu prefiro colocar... Já sei. Cinco segundos. Se você foi perseguido... Esse aqui. Isso. É o maior ou igual. Deixa eu ver se você achou. Isso mesmo. Não encaixou aí, não? É porque ele não tá aí, não. Ele tá na lógica. Lembra que é uma comparação? E aqui você vê a dica por causa do formato disso aqui. Tá vendo? Esse formato aqui. Então, você vai em lógica. Então, você vai fazer uma comparação. Essa comparação de maior ou menor aqui, ó. Então, você vai clicar e vira aqui. E aí, agora sim, como é redondinho, a gente coloca aqui, ó. Aonde? No primeiro anjo. No primeiro. Time since start. E esse... E aí, maior ou igual, pra onde a setinha tá apontando, é menor. Isso é uma dica pra quem não sabe qual é maior ou menor. E aí, pra ficar maior ou igual, é o símbolozinho de maior, só que com tracinho embaixo. Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui a gente tem igual, diferente, que é o igual com tracinho, menor. Menor ou igual, maior ou maior ou igual. Então, eu vou clicar nele aqui. Aí, só que tem uma coisa. Tá vendo que tem esse MS entre parênteses aqui? Não é a propaganda da Microsoft. Isso é milissegundos. E mil milissegundos são um segundo. Então, a gente tem que colocar em milissegundos. Se a gente quer cinco segundos, a gente vai colocar cinco mil. Mas lembre, o tempo que você escolhe. Não é o que eu escolho. Entendeu? Eu tô colocando cinco segundos aqui pra eu poder fugir do... 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 Peraí. Mil é um segundo? Do pegador. Hã? Mil é um segundo. Mil é um segundo. Então, se ele for maior que isso, significa que você venceu. Então, como você venceu, você agora vai ter que procurar aqui o game. Game. Game over. Cadê? Onde você viu? Aqui. Muito bem, ó. Tá um, dois, terceiro aqui, ó. E aí tem loans, que seria perdeu. Esse aqui você pode... E win, que é ganhou. Isso. Porque, gente, game over, não é só quando você perde o jogo. Game over é o jogo acabou. Ou seja, você pode ter ganhado ou perdido. Porque, quem me over é só o jogo, acabou. Isso. Não tá pra definir que você perdeu ou ganhou. Muito bem. E é isso mesmo. Você já viu que deu até uma musiquinha aqui, né? Mas eu vou mudar. Aqui, agora, pode duplicar, tá? Liga com o botão direito, vem duplicar e joga pra cá. Então, se ele for maior ou igual a cinco mil, é uma vitória. E se ele for menor, é uma derrota, certo? Mas ainda tem uma coisa legal. Se você clicar nesse maisinho, você ainda pode botar efeito. Eu vou colocar aqui sem querer. Se você venceu, você coloca um efeito. Eu vou colocar esse aqui. Nem vou falar com o Tales qual é, não. E se você perdeu, eu vou colocar... Esse aqui. Esse aqui. Só que o bravo tem que testar, porque às vezes eu não mostrei direito o que você quer. Isso, mas é isso mesmo. Muito bem. Você acabou de falar uma coisa muito legal. A gente tem sempre que testar. Testar, testar, testar. Vai fazendo o jogo, vê se funciona e tal. Aqui, você já viu que tá funcionando. Eu vou até ligar o som. Vou dar um play aqui. Vou tentar jogar um pouquinho. O botão A que tá falando pra apertar é o botão Z do teclado. Tá bom? E no tablet é diferente. É só você apertar o botão A mesmo que aparece aqui na tela. Então, eu vou apertar o botão Z e vou tentar correr. Perdi. Então, deu Game Over. Porque eu consegui 144 pontos. Ou seja, por um segundo e alguma coisa. Então, vamos lá de novo. Opa! Eu acho que agora eu ganhei, hein? Agora eu ganhei. Consegui. Olha lá. Consegui 300 e poucos. Aí. Tô correndo. Foi pego. O joguinho já tá funcionando. A gente já tem um jogo. Vou ver. Vou tirar o som só pra não ficar repetindo. Deixa eu ver o seu aí. O seu tá funcionando também? Uhum. Uai, menino. Por que o seu tá negativo? Ah, né? Você descobriu. Ah, você deve ter feito alguma coisa aí na matemática, né? Foi intencional ou foi sem querer? Eu descobri no final. Ah. Ah, você venceu. Menos 40. Uai. Venceu com número negativo? Mostra pra mim. Mostra o código lá. Vamos ver o que você fez. Não. Quando terminar, você vai ver. Ah, então tá bom. Então, vamos voltar aqui. Então, fica aí de dica pro pessoal. Vamos ver o que ele aprontou lá, né? O que estiver vendo é isso aqui. É. Agora, tem uma coisa muito legal que eu acho que dá pra fazer ainda. Se você não estiver cansado ainda... Olha só. Vou contar uma coisa pra vocês. A gente, eu e ele, a gente vai postar lá no nosso site os nossos códigos. Pra quem quiser ver. Isso mesmo, né? É isso aí. Muito bem. E aí, pode aprender e também fazer, né? Uhum. É, também a gente aprende olhando. Tem muitos códigos aqui no Arcade MakeCode que vocês vão ver que tem muito joguinho legal. Igual também, por exemplo, você não vê lá naqueles sites lá do Blender ou do Godot que eles sempre passam os códigos, mostram coisas que você tem que fazer. Isso é que é legal. Compartilhar, né? Pra ter cada vez jogos mais legais. Certo? Ah, já vi o que você fez. Você mudou o score pra menos um. Então, os números ficaram negativos. Muito bem. Muito bem. É uma maneira também interessante de ver. E é suficiente também aqui no maior ou igual a menos. Ah, você botou um número diferente. Menos 10 mil. Muito bem. Então, agora, pra gente ir pro finalzinho do jogo, eu quero fazer uma coisa com o botão A. O botão A, ele é selecionado aqui pelo controle. Tá vendo? Controller. E aqui, a gente tem esse aqui, ó. No botão A, pressionado. Quando ele for pressionado. Então, eu vou selecionar aqui. O legal é que ele tem quando ele for pressionado, quando ele for solto ou quando ele for repetido. Pra você ficar lá o tempo todo, assim, apertando várias vezes. Se é o jogo que você quiser fazer, né? Haja braço. Mas também pode funcionar, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar pressionado com o botão A. Quando isso acontecer, eu quero fazer uma coisa. Eu quero pedir pro Sprite... Ah, isso é in lógica, né? Ah, não, não. Ele tá aqui, tá dentro de Sprite. Desculpa, tá dentro de controle. É o segundo bloco. Vamos ver se você acha. Não, eu sei. Eu tô falando de o próximo que a gente vai usar. O botão A. Isso. Ah, você já colocou. Beleza. Então, agora, eu quero que ele fale alguma coisa. Então, tá no Sprite. Lembra? Sempre que a gente quiser do personagem, primeiro a gente vai no Sprite. E aqui, ó. Mas, 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 ele vai dizer alguma coisa. E eu vou colocar uma coisa aqui, que é muito legal, que a gente sempre acaba falando no pega-pega. A gente já fala assim, ó. Ninguém me pega. Acho que eu vou escrever outra coisa. Tá. Ninguém me pega. Mas, quem vai dizer isso? É quem tá correndo. É o jogador, não é? Então. Eu já vou colocar o inimigo. Eu vou colocar aqui. Ah, só não. Ah, você pode colocar o inimigo, mas não aqui, né? Nessa parte. Vamos ver. Pronto. Olha só. Vou tentar aqui. Vou colocar na tela cheia de novo. Vou apertar o Z. Ó. Ninguém me pega. Ninguém me pega. Ah, me pegou. E é justamente agora que a parte legal. A gente fala ninguém me pega, ninguém me pega, mas a gente acaba sendo pego, né? Mas quando a gente vai falar isso? A gente vai falar pro pegador falar. Mas, quando? Onde você acha que é? Hã? Onde você acha que é? Pro pegador falar, eu já não tenho certeza. Ah, eu sei aqui, ó. O pessoal da tela já tá vendo. Aqui, eu vou mudar aqui para pegador. E eu já já vou te falar, tá? Eu só escrevi aqui. Peguei. Tá, sei. Hã? É, vamos ver. Você vai colocar, é, é, o, é, 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 é o mesmo, né? É, mais perto, sei. Onde? Só que, é, você vem aqui de novo no controller, se eu não me engano. Eu acho que não. Eu vou te poupar esse trabalho só por causa do vídeo, tá? Eu ia deixar você quebrar a cabeça. Mas pode tirar esse. Aí você vai fazer o seguinte. Não é quando, quando pega, não é quando dá o overlap, quando dá a colisão. Então, você vai colocar ele como a primeira coisa da colisão. Lá no, não, que já existe. Você não precisa ir aí mais. Você só vai arrastar esse bloco pra aqui, ó. Pra essa parte aqui do... Não, não. Lá no, no, um sprite, esse de baixo aí. Tá quase, tá quase chegando. Aí, não. Mais em cima. Aí, isso mesmo. Aí agora você vai mudar aí. Tá bom, agora pode parar de ver. Vamos ver. Aí. Eu acho que não é o corredor, não. Acho que esse aí é o... Não, foi mal. É o... É o... Pega. Pega. Isso. Aí você vai escrever aí. Não vou olhar, não. Tá. Então, agora, quando ele pegar aqui, ó. Vou dar o play. Vou colocar a tela cheia. Vou falar, ó. Ninguém me pega. Pode apertar várias vezes. Ninguém me pega. Ele não falou, pegou. Por quê? Porque não deu tempo. Por que que não deu tempo? Porque a gente não falou pra dar tempo, né? Então, pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que colocar um timer aqui, ó. Um reloginho pra poder dar tempo de falar. E esse reloginho tá dentro de loop. E esse loop tem o forever, que é pra sempre, e tem o pause. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Depois do peguei, tá, Thales? Ou do que você escreveu. Aí, eu vou colocar... É depois ou antes? Não. É depois. Ele fala peguei, e aí dá uma pausa. Pra antes... De quantos segundos? Eu coloquei um segundo. Tá vendo que dá pra você clicar, e agora você vê que um segundo é mil milissegundos? Nem precisava ter acreditado em mim, tá vendo? Aqui, ó. É! Quando a gente escreve ninguém me pega aqui, tá vendo? Você pode clicar no mais, e você pode falar por quanto tempo que você quer que isso apareça. Eu vou colocar os 500 milissegundos, e vou colocar com animação, tá vendo? Vou colocar verdadeiro. No outro também, eu vou colocar 500, e vou colocar verdadeiro. Porque aí vai ficar mais legal, olha só. Vamos lá, ó. Ah lá, já falou, pegou. E aí, deu o game over. Lá vai eu, ó. Foi pego. Ai, meu Deus, eu tô ruim nesse jogo. Ninguém me pega. Ninguém me pega. Ninguém me pega. Ah, peguei. Viu? Então, pronto. O jogo está funcionando. Vou botar a musiquinha. Ó. Ah, pegou. Mas eu ganhei. Você pegou, mas eu ganhei. Agora eu perdi. Ninguém me pega. Ninguém me pega. Ah, sabe, mas não tem como perder. Eu vou deixar um segundo. Ah, porque você colocou no... Agora você tem que criar uma condição pra que funcione, né? Vou colocar aqui um segundo, tá? Porque eu achei meio lento, meio rápido demais quando fala. Peguei. Então, agora... Agora eu exagerei. Vamos ver se vai dar certo. Agora a gente tem um jogo. Mas ainda tem mais umas coisinhas só que eu quero mostrar. Acabei de descobrir uma coisa. Não dá pra você colocar negativo. É assim que a gente descobre. Tem que tentar, né? Tem que tentar. Na verdade, pra tudo tem um jeitinho, né? Mas vou tirar aqui... Não, não vou tirar a música, não. Porque agora eu quero mostrar só uma coisinha. Geralmente a gente gosta de colocar uma tela de entrada, não é? No jogo. Pra gente fazer isso, a gente precisa... Lembra que... Eu não consigo nem ser isso aqui. Lembra que no game aqui, ó... A gente escreveu game over. É a mesma coisa aqui. Só que ao invés de selecionar game over... A gente vai usar esse aqui, ó... Splash. Ou seja, aquela tela de entrada. E vai colocar onde? No início. E aí a gente pode colocar o nome aqui, ó. Pega... Pega... E aí, meu português... Js. Agora, toda vez que o jogo vai iniciar... Olha o que vai acontecer, que legal. Aparece o título. Pega, pega, Js. E agora sim, a gente pode jogar. Só que tem uma desvantagemzinha. Porque agora que pegou... Só pra ter certeza, onde é que você colocou? Foi background image? Aonde? Ah, sex screen, né? Isso. Sim. Lá no início. Toda vez vai ficar aparecendo pega-pega. É... Eu acho... Engraçado, onde é que eu ponho? É... Peraí, deixa eu só ver o que o Tari está querendo falar. Isso. Start screen. Aí você vai colocar lá no on start. Isso. Ah, o seu foi diferente. O seu foi start screen. Que legal. Dá a iniciar lá, só pra gente ver como é que vai sair. Ah, isso eu não conhecia, não. Eu mostrei pro pessoal aqui outro. Não apareceu nada, né? Apareceu ali, ó. Tava nos confetinhos voando. Ah, é mesmo. Olha, tá aparecendo mesmo. Deixa eu colocar aqui pra ver como é que é. Ah... Mas... Deixa eu ver. Onde você foi? Você foi na cena? Aham. Cena. Start screen. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele com confete mesmo. Por tantos segundos. Olha, que legal. Tá, então agora se eu der o play. Vamos ver. Não aconteceu nada. Vamos ver agora. Ah, é porque o splash tá tomando conta. Eu usei o splash, o start screen. Eu acho que vai ser até mais legal, ao invés do splash mesmo. Eu vou tirar o splash, tá? Só fazer assim, ó. Quando você quiser tirar alguma coisa, você vem aqui. E agora, você coloca aqui de volta. Tá vendo? Vou tirar e vou deixar ele aqui. Porque toda vez que fica aparecendo esse pega-pega título, né? Aí atrapalha um pouquinho o jogo quando a gente quer várias vezes, né? Ah, que legal. Toda vez que começa, aparece um pouquinho de confete. Bem legal, gostei disso. É como se fosse uma comemoração, né? Aham. Ah, me pegou. Agora, só pra finalizar... Oi! Só pra finalizar, eu ainda vou mostrar mais uma coisa. Opa, até desbloquei uma coisa aqui. Ah, voltou. Eu vou só colocar uma coisinha que é muito legal. Que é a opção de colocar uma musiquinha. E ela vai ficar, a música, ela vai entrar depois de seguir, da câmera seguindo o corredor. Antes de chamar o pegador, certo? Porque aí ela vai dar um tempinho. Quando a gente tá falando em música, a gente vai aqui aonde? Em música. Em música, óbvio. Aí a gente tem a opção de colocar sons, tocar sons, dar loop de som, parar todos os sons. E tem esse de melodia. Tem outras coisas aqui também que você pode explorar. Mas eu vou colocar tocar melodia. Vou colocar ela aqui, ó. Antes de chamar o pegador. Então, ó. Tocar melodia. E aí agora, a gente pode ir fazendo aqui nesses botõezinhos. E é depois do start screen, não é antes? Eu coloquei antes de chamar o invoca pegador. Tá vendo? Tem a câmera seguindo. Aí, aí mesmo. Isso mesmo. Aí você vai criar sua musiquinha, só que eu acho que não vai dar pra gente ouvir. Mas depois eu vou abrir o seu aqui, tá? Aí agora, eu coloquei aqui. Vou aumentar a velocidade. Que aqui tá 120. Eu vou deixar ele mais rapidinho. Vou colocar 240 e dar o play. Ah, vamos mudar um pouquinho. Vamos ver. Isso. Vou deixar essa musiquinha aqui. Aí agora, toda vez que o jogo começar, ele vai dar essa musiquinha. Vamos lá. Vou dar o iniciar aqui. Eu tô achando que o meu deu problema. O que aconteceu? Opa. Funciona. É, quando não tá gravando igual eu tô aqui com câmera ligada, com tudo ligado, funciona bonitinho. Vamos ver. Vamos ver o que eu vi. O seu tá funcionando? Tá funcionando? Ah, o meu aqui. O meu deu. O seu deu? Tá vendo? Aham. Funciona. É só porque o meu aqui tem muita coisa rodando ao mesmo tempo, né? Pode ter sido isso que deu problema. Deixa eu atualizar. Quando isso acontecer, talvez, Ctrl R, ou Command R. Vamos ver se vai funcionar. Aí, eu acho que agora não tá funcionando. Nossa senhora, descobriu um esconderijo. Ah, podia ter colocado a música aqui, ia funcionar. Mas, pessoal, pode colocar, viu? Criança que estiver me ouvindo, adulto também. Olha só o que eu consegui. Pode colocar a musiquinha aqui que vai funcionar. Deixa eu ver o que o Tadis conseguiu. Peraí. Ah. Eu venho aqui e... Coloca a tela cheia pra gente ver aí como é que tá o seu. Ah. Ops. Ops, saiu. Aí, vamos lá. Dá início do jogo. Haha. Tá funcionando. Você tá usando outros nomes, né? Aperta aí pra eu ver. Ah. Ah. Vou ser pego. Ah, vou ser pego. É o que ele falou, não vi. Porque tá no Meet, dá um atraso, né? Ah, te peguei. Foi isso, né? Não. Te peguei. Te peguei. Muito bem. Agora vem pra cá. Deixa o seu aí. E a gente vai despedir do pessoal, né? Espero que eles tenham entendido. Isso. Tá chegando. Aô, meu, tá que faz barulho aqui. Deixa eu colocar aqui o... Um segundinho. Aí. Eu tenho que conseguir um catch na presa aqui. Agora você vai testar o jogo, né? Uhum. O jogo que eu criei. Depois eu vou lá no seu quarto e testo, né? Ah, você colocou uma bruxinha. Então vamos lá. Peguei. E agora? Oh, pegou. Mesmo assim. Vem, me pega. Vem, me pega. Pegou. Vem, me pegou. Pegou. E ganhou. Mas você venceu. Tá vendo? Muito legal, né? Uhum. O que você achou? Uma experiência divertida? Uhum. Baixa aqui pro pessoal ver você. Aí, foi divertido? Muito. Aprendeu alguma coisa? Bastante. Ah, legal aí. Tá vendo? Espero que você em casa também tenha aprendido. E, inclusive, no próprio MakeCode, eles examam uns cursinhos, né? Eles ensinam a fazer os seus jogos. Isso. Ainda em inglês. Por isso que eu gravei em português. Mas, né? Se você puder também, se você puder em inglês, quiser ajudar, vai ser bem legal, né? A gente vai poder botar essa criançada pra criar vários jogos. Só pra finalizar, eu ainda preciso mostrar aqui que você pode... Você pode baixar, se você vier aqui, clicar. Você pode baixar. E olha que bacana. É... Deixa eu ver se tá aparecendo. Se tá aparecendo. Você pode colocar nesses aplicativos, nesses dispositivos aqui, ó. Tem esse meu bit, que eu acho que tá... Assim, falar preço é difícil, mas deve dar uns 300 e pouco no Mercado Livre, né? E outros lugares. Não sei se na Amazon tem, nesses lugares que vende produtos chinês, de eletrônicos e tal. Você transfere o jogo pra lá. Isso também. Você transfere o jogo pra lá e ele funciona perfeitamente. Esse Brain Pad. Tem esses vários aqui. Tipo um PSP. Isso. E o legal, olha esse aqui que bacana. Você pode criar também o seu... Tipo um cliperama. Você pode criar o seu cliperama. Aqui. Feito com papelão e alguns botões. Do it yourself. É. Faça você mesmo. Faça você mesmo, né? Então você pode clicar aqui. Aqui tem as instruções ainda em inglês. Mas claro, dá pra traduzir, né? É. Se vier nesse botãozinho aqui, ó. Você aperta. É o famoso botãozinho mágico. E você vem aqui. Traduzir página. Às vezes não traduz tudo, né? Mas... E às vezes traduz estranho também. Mas olha só. Aqui já falou. Você precisa de uma caixa de papelão. Dois justices. Raspberry Pi zero. Que é quase de graça. É. Ele é 30 e poucos reais. O Raspberry Pi. Né? De graça. De graça, né? Não. Mas dá pra fazer muita coisa legal, tá? E pra um negócio desse? É. Pra divertir. Igual o Arduino. Pra criar, né? É muito legal. Então você tem tudo isso aqui, tá vendo? É muito simples. Outra coisa também que é muito bom pra você fazer tipo de coisa do Arduino. O Arduino também. O Arduino não vai rodar aqui o Make Code. É. Mas também tem a opção, né? De baixar algumas coisas. Olha esse aqui. É. Aqui ele já fez um... Mais... Bem feitinho. Mais... É bem grandão mesmo, ó. E funciona com a tela grandão. Um fliperama mesmo. Tem duas pessoas. É. Que tá cada vez mais raro, né? Até o Tales tá conhecendo de fliperama, mas é muito difícil, né? Outra coisa legal. Aqui... Vamos ver que em casa a gente já teve um. É. Exato. Aqui, ó. Você tem esse botão que você vê as teclas. Que você pode pressionar. Outra coisa legal. É... Aqui tem esse botão de salvar. Você salva. Tá vendo? Aqui salva uma imagem. Mas essa imagem, ela serve pra... Se você... Pra capa de vídeo ou pra... Pra... Pra capa do jogo. Se você vai querer publicar ele em algum lugar. Isso. Mas o legal também é que se você publica essa imagem aqui e você joga essa imagem, quando você abre aqui o MakeCode, você pega a imagem e joga aqui pra dentro, o seu código aparece aqui. Você sabia disso? É. É. A imagem tem informações e essas informações se transformam nesses blocos. Muito legal, né? Você pode colocar essa imagem no site, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar a nossa imagem no site. Aí a pessoa vai lá no site, vai clicar e arrastar a imagem aqui pra dentro. Aí esse código aqui vai aparecer. E quem sabe uma dessas imagens não é a thumbnail do vídeo. Também. Também pode ser. Aqui também, ó. Você pode clicar em compartilhar. Que já é o clássico, né? É. Aí você vai publicar o seu projeto. Até falou junto aqui o... O joguinho. Então aqui você publica o projeto. E... Que mais? Ah, outra coisa legal. Aqui você também pode criar aqui, ó. Um repositório no GitHub. Se você já programa e tudo. Se você já tem alguma experiência, você clica aqui e cria um repositório. E se você também não conhece o GitHub, aproveita e dá uma olhada lá. Porque ele tem várias coisas muito interessantes. Não só coisas de aplicativos e jogos, como também coisas manuais pra você aprender e fazer. Exatamente. Outra coisa legal. Aqui a gente fez em blocos. Mas se você clicar aqui... Javascript. É o Javascript. E olha que legal. Aqui, se você tá vendo aqui, ó. Pegador é um sprite que vai criar. E quando você clica aqui nesses três pontinhos... Olha o sprite como ele é. É um monte de número. Eles transformam essas letras e números em imagens. Olha que bacana que é esse sistema, né? Muito bem feitinho. Tá todo o código Javascript aqui. E, além de tudo, tem o código Python também. Que é uma outra linguagem de programação. Que engloge esse nome é de acordo com uma cobra. Que é uma das maiores cobras do mundo. Exatamente. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveita e se inscreve no canal pra poder continuar essa jornada com a gente. E aprender cada vez mais. Ó, esse menino tá fera, hein? Tá muito bom, né? Até sair do foco aqui também. E já, já, também, aproveita e dá uma olhada no meu canal. Quando eu chegar nos três, eu vou poder abrir o meu. É, quando eu chegar nos três, você vai poder abrir o canal dele também, né? Com 3D, com desenvolvimento. Aprendendo muita coisa de Blender, né? E por aí vai. Tá joia? Então, ó. Forte abraço. Feliz Dia das Crianças. Espero que você tenha se divertido muito. E... Tchau! 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 Tchau!